Ai nossos bonecos de hoje Dá um salve aqui Que nostalgia velho Quem lembra de bonde e do forró? Um ser humano que precisa sonhar Antes de trabalhar O que será? Será Que viver Bora, vem mais Que viver Tô aqui com a galerinha Gente boa aqui de Assucena Dá um salve aí Salve pro canal Robs por aí Gravação do vlog Aí ó Eles vão se ver aí No vlog Assucena Tamo junto Os meninos acordam já Inspirados Cadê? 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 Passou pra onde? Cadê? Faz a performance de novo Aí ó Calma, calma amor Me manda esse vídeo aí depois Esse vídeo aí Eu acabei de fazer prato Espa Que bravo Lindo Deixa eu me cair Tipo lindo Com cap E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não gostei Coloca um despertador original A hora do almoço aqui Os meninos, os anfitriões aqui da casa Fizeram um arroz com galinha O macarrão Isso mesmo, manda ele encher Essa água nem tá gelada Gente Eu não consegui finalizar o vlog da viagem Nós já estamos de volta em casa Ontem deu tudo errado Choveu, fez muita coisa errada Tivemos que voltar pra casa Mas isso é bom demais Trabalhar em casa é bom Vamos junto Gravar um pouquinho pra vocês Que eu sei que vocês gostam Pra finalizar o vlog de viagem Vou iniciar uma outra, né gente Hoje nós temos visita aqui da carreta Buracão No Parque Panema Vou gravar aqui, galera Uma galera legal aqui Que tá dando uma voltinha Fã do canal E eles tão se vendo aqui Olha lá, ó Família completa Veio pra prestigiar a CH Aqui no Parque Panema Vamos junto, galera Música Música Um especial aqui pra vocês Carreta Mega Matrix engatado No cavalo da CH Música Mais um dia Mais um dia aqui pra vocês Mais um dia aqui na cidade de Assucena Outra sexta-feira Viemos aqui O evento que tá acontecendo aqui A feirinha Fomos bem recebidos na cidade Por isso voltamos Bom, pessoal Tudo bem com vocês? Hoje é sábado Ainda estamos aqui na cidade de Assucena E vamos cumprir agora um contrato Que a gente fez com a Prefeitura de Patinga Tá dando uma voltinha com as crianças Das escolas municipais aqui Na festa Do Dia das Crianças Promovida pela Prefeitura de Assucena Eu já vi a carreta passando aqui Tá um sucesso já Carreta lotada E Bastante criança ainda pra andar Aí eles pediram agora pra estender Por mais uma hora aí O aluguel Porque não deu conta de carregar Parece que não são crianças só daqui São crianças de várias outras localidades Aqui ao redor Ó Vocês vão ver a carreta aqui Olha lá Só tem dificuldade até de organizar a fila e tal Aí tem a fila Pra galera entrar Muita gente que nunca entrou aqui Num trenzinho da alegria Dia das Crianças É isso aí Dá uma filinha ali ainda Vamos ali dar um olá pros meninos Carreta tá ali embaixo Esperando o caminhão liberar a passagem E aqui as ruas são bem apertadas Dois carros já não passam Imagina dois caminhões A gente tá aqui ó Os morcegos Top Eu ia fazer uma carreta aí Tem que gravar Não viraram como é Abre lá de cima Se nem me engana O foto Vou embora O que eu sentia? Modo Pasta Pasta Vai Pasta Estou Tipo Passa Fabio Ofic ego Você é Você é Por ете Mas na hora de dançar eu quero negar Ah, ele vai pular ali eu acho Pega, eu levo lá pra você Tá onde? Boa tarde galera, mais um vlog aí pra vocês Vamos fazer agora um contrato de aluguel aqui Com os personagens clássicos Que vão, vocês vão gostar, vocês vão gostar aí O contratante também, acho que vocês conhecem Ele pediu pra me gravar um pouquinho Pra vocês verem lá um pouquinho do contrato Pra eu gravar pra vocês Hoje é quarta-feira, era dia de rodar no Veneza Mas a gente dá sempre prioridade pros contratos Pros eventos particulares E é isso aí Estamos no mês das crianças Vários contratos já foram cumpridos aí E hoje é um evento gospel Você vê que a carreta Ela atende todos os públicos Possíveis Paramos aqui no posto Que é o ponto de encontro aqui com o contratante E um pedido do contratante Foi que a gente não trouxesse personagens Porque ele vai trazer os próprios personagens deles lá E aí eles escolheram a CH aí Pra tá fazendo o evento deles Lá que vai durar em torno de duas horas De evento Vou dar uma ida ali nos meninos O menino tá lanchando ali Comendo, bebendo refrigerante Reigerante aqui é bebido mais que água Aí tem equipe toda aqui De Chapolin, Colorado Vocês já sabem se encontrar na praça É um Chapolin Compre o ingresso deles Se tiver mais de De uma carreta Carreta Robles Aí nos próximos dias A gente vai entrar numa pequena reforma Pra refazer algumas coisas Que fizemos Não errado Mas fizemos de uma forma Que não vai durar por muito tempo Então a gente vai mudar a forma de fazer Como a colocação dos acrílicos Alguns LEDs que a gente comprou Vamos lá gente Pegar um pouquinho pra vocês aí Vocês gostam dos bastidores né Tô de moto hoje Vou atrás deles É lá em Coronel Fabriciano Cidade vizinha Fizemos oração ali pra sair Abastecemos a garrafa de água Os meninos já tomaram o refrigerante de cada dia E repararam nessa Nesse letreiro de LED Vamos lá gente E aí E aí E aí Ela vem pela manhã Ainda é parte da manhã aqui no PI Daqui a pouquinho eles vão almoçar e vamos começar a rodar na parte da tarde Temos aqui muito mais nervoso do Wister 2 Aí ó Telecast da mesma empresa Fordinha, fordinha Hobbies por aí As melhores mídias Nas melhores carretas Colocando E agora Se me Nas Se me 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 Me